Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Suco verde normalmente são super desintoxicante. Isso significa que ele limpa o nosso sangue, todos os nossos órgãos, mas ele também oferece alguns benefícios a mais, como melhorar o nosso humor, ajudar no bom funcionamento do intestino, rins e fígado, tratar alguns problemas de pele, cuidar da saúde dos seus cabelos, dos seus olhos e ainda pode ajudar a diminuir o açúcar e a gordura no sangue. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um suco exatamente com esses benefícios. Mas agora eu quero pedir para vocês deixarem o seu like logo no começo do vídeo para não se esquecerem. Se inscreva no canal também se não for inscrito e ative o sininho. Essas simples ações ajudam muito o nosso canal e incentivam muito a trazer sempre vídeos novos com dicas incríveis. Para esse suco vamos precisar de dois ingredientes, que normalmente encontramos nas saladas. Mas antes de apresentá-lo, quero saber qual ingrediente é indispensável para você em uma salada. Aquele ingrediente que você não abre de mão. O nosso primeiro ingrediente é a alface. A alface, na minha opinião, é um desses ingredientes indispensáveis na salada. Acredito que muitas pessoas pensam assim como eu. Ela tem um conjunto de vitaminas, que é a vitamina A, C e a niancina. E especialmente esse conjunto de vitaminas, eles são responsáveis por beneficiar a nossa pele e deixar ela mais firme e muito saudável. A alface, principalmente a roxa, contém muitos carotenoides que criam um filtro protetor na pele, que age contra os raios solares. Já que os raios solares são os grandes causadores do envelhecimento precoce. A alface, ela não possui nenhuma gordura, nem caloria. E isso já é uma vantagem por si só. Mas além disso, ela possui também fibras, que sacia a fome por muito mais tempo. E isso evita a ingestão de alimentos calóricos. Vamos utilizar todas essas folhas que eu tenho aqui. São sete folhas de alface. Lembrando que para esse suco, você pode utilizar qualquer alface, tá bom? Diga aqui nos comentários qual tipo de alface você mais gosta. Visto que temos muitos disponíveis nos supermercados e nos hortifruti. A alface também pode ajudar muito no tratamento de condições que afetam a nossa memória. Graças à vitamina K. Essa vitamina K também, ela é responsável por cuidar dos nossos ossos. E deixar eles fortes e prevenir a osteoporose. Isso ocorre porque a vitamina K ativa a osteocalcina. Que é uma proteína necessária para manter a boa manutenção do tecido ósseo. Além disso, o cálcio e o fósforo, presente em todos os tipos de alface, pode aumentar a densidade óssea. Deixando eles mais resistentes. As folhas de alface tem um baixo índice glicêmico. Ou seja, ela evita picos de açúcar no sangue repentino. Além disso, as fibras, os antioxidantes e o magnésio também, pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Eles também ajudam muito a fortalecer o nosso sistema imunológico. O consumo regular da alface mantém o nosso corpo mais resistente no combate de vários tipos de condições. E até de inflamações mesmo. A vitamina A na alface pode ajudar muito a manter a saúde ocular. E manter os nossos olhos longe de qualquer condição oftalmológica. Como mencionei, a alface possui muita fibra. E essa fibra ajuda muito no movimento intestinal. O que pode prevenir a constipação. Mas antes de usar a alface, é claro que temos que lavar e higienizar ela da maneira correta. Precisamos lavar ela em água corrente e tirar qualquer parte escurecida. Me fale aqui como você higieniza essas e outras folhas. A minha mãe gosta de usar vinagre para isso. Agora eu vou apresentar para vocês o meu segundo ingrediente. Que é o pepino. O pepino também é um outro ingrediente comum em vários tipos de salada. O pepino também é um ingrediente muito comum, principalmente em saladas. Ele possui muita fibra dietética e muita água. O que ajuda na digestão. E suas vitaminas também podem ajudar no bom funcionamento do sistema digestivo. Comer um pepino por dia pode resolver problemas relacionados com movimentos intestinais. E até algum desconforto no estômago. Como enjôos ou até mesmo azia. A sua ingestão diária pode melhorar a hidratação total do seu corpo. O que por sua vez afetará de forma positiva na saúde da sua pele e dos seus órgãos. Se você é aquele tipo de pessoa que não gosta muito de água e não bebe com muita frequência. Tente acrescentar o pepino mais vezes na sua dieta. Isso já vai ajudar bastante a repor a água que você não está ingerindo. O complexo de vitamina B presente no pepino é altamente benéfico para a saúde do nosso couro cabeludo. Baixos níveis de magnésio e potássio no sangue tem sido associado a pressão arterial mais alta. E já se provou que o consumo regular do pepino e das suas sementes pode ajudar com isso. Pois elas são extremamente altas em potássio. Pois essas sementes aqui possuem altíssimas quantidades de potássio. Isso pode ajudar a diminuir a pressão arterial. O pepino também possui uma combinação que é maravilhosa para reparar a cara dentária. Por possuir cálcio ele é excelente para todo o osso do nosso corpo, inclusive os dentes. O fósforo é um nutriente essencial para o equilíbrio hormonal do corpo. Ele interage com as glândulas endócrinas que ajudam na liberação dos hormônios. E o pepino possui fósforo. Então a ingestão diária de pepino nos adultos pode ajudar no quesito hormonal. Agora que eu já cortei aqui todo o pepino, iremos utilizar ele todo. Eu não vou tirar a casca e nem a semente dele. Vamos agora juntar os nossos dois ingredientes e bater no liquidificador. Com cerca de um copo de água, tá bom? Vamos colocar aqui o pepino e a alface. Como sempre eu falo, se vocês tiverem água de coco aí na casa de vocês, vocês podem utilizar para fazer o suco. Muita gente tem o costume de ao invés de beber a água normal, beber água de coco. O que deixa o seu corpo mais hidratado e também oferece muitos benefícios. Aqui no nosso canal também tem vários vídeos em que eu uso a água de coco que fala os benefícios de acrescentar ela na sua alimentação. Depois vocês podem dar uma olhada para vocês verem como ela é tão maravilhosa. Agora eu vou deixar bater por apenas três minutinhos, tá bom? Agora uma coisa que eu vou fazer e que eu gosto de fazer com esse suco e alguns outros também é coar. Isso porque eu gosto de pegar esse resíduo que fica na peneira e fazer cubos de gelo. E assim eu consigo acrescentar em vários outros sucos. Ou também passo no meu rosto. É um excelente tratamento para diminuir olheiras, acne e muito mais. Mas se vocês não quiserem coar, pode beber do jeito que vocês quiserem, tá? Eu só faço isso porque eu acho um jeito mais interessante de aproveitar todos esses benefícios que eu citei. Gosto de beber esse suco todo dia, principalmente antes do almoço. Às vezes bebo até dois copos dele. Ele é maravilhoso. Não costumo adoçar ele, mas se vocês quiserem, pode adicionar uma maçã que ele ainda vai ficar mais gostoso e muito mais nutritivo. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e um comentário positivo. Compartilhe esse vídeo também com seus contatos no WhatsApp e com seus amigos no Facebook. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final e até amanhã com mais uma dica verde incrível. Tchau!